Couve ao Gabriel Jesus o momento da cobrança decisiva. Para um jogador de 22 anos, com toda a responsabilidade, o que te passou pela cabeça naquela caminhada até aquela marca, Gabriel? Eu acho que... acho não. Certeza que nesse momento tem que esquecer a idade, esquecer a experiência e ficar tranquilo, ficar tranquilo. Como eu disse no jogo anterior, onde eu, felizmente, não pude concluir a gol-pênalti. E eu saí chateado e triste, puto comigo mesmo, porque eu não bati da minha forma. E todos me entenderam nesse sentido, que eu não bati da minha forma. Acho que foi um pouco de ansiedade. É óbvio que eu vivo para jogar futebol, para marcar gols quando eu entro de campo. E ali no momento eu vi que tinha oportunidade e, infelizmente, a ansiedade me atrapalhou, não bati da minha maneira. Hoje eu pude, logo ali quando o Clebinho veio e perguntou quem ia bater, eu falei, eu vou bater, porque eu estava confiante. E batendo da minha maneira, eu tenho mais chance de fazer o gol. Diante do Gatito Fernandes, que é um goleiro conhecido por defender pênaltis, foi uma estratégia já pensada antes ou você, na hora que decidiu onde ia bater? Não, não. Como eu disse, no jogo anterior, eu não olhei para o goleiro e chutei forte logo. O goleiro foi feliz também e fez uma grande defesa. E nesse jogo hoje, da minha maneira, olhando para o goleiro, calmo, frio, eu pude ver ele movimentando para a esquerda e eu pude só chapar do outro lado. Obrigado, Gabriel. Parabéns. Não se esqueça, tem muitos mais vídeos no nosso canal de YouTube de Telemundo Deportes. Se inscreva aqui.